Ok, meus amigos, tudo bem? Esse é mais um programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ABI, hoje conversando com dois jornalistas. Um está em Minas Gerais, em Cabralizonte, que é a Aline Aguiar, jornalista da TV Globo Minas Gerais, e o outro é o Saulo Pereira Guimarães, que é jornalista, que está no Rio de Janeiro, e que nós vamos apresentá-los daqui a pouquinho. Conosco também hoje, hoje não, sempre, mais uma feita, essa companhia muito legal do Luiz Paulo, trazendo também aqui a sua vivência como jornalista. A diferença é que ele está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, a Aline em Belo Horizonte e o Saulo no Rio de Janeiro. Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado pela parceria, estamos juntos. Estamos juntos. Aline, que bom poder conversar com você, que bom e melhor ainda saber que você está às vésperas de ganhar o primeiro filho, vai ser mamãe. Então, a gente já deseja muita energia para você, para o seu bebê, para o papai também, enfim, para todo mundo, para toda a família. Seja bem-vindo à ABI, Aline. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcos, por essa recepção, pelo convite também. O Otto está chegando. É legal. Primeiro filho, estou na expectativa, vivendo essa maternidade, e muito feliz de estar aqui para essa conversa tão importante. Eu sou casada com um homem negro, vou ter um filho negro, e esse assunto sobre consciência negra é um assunto que me toca profundamente, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de falar, que eu gosto de compartilhar e aprender. Ok. Saulo Pereira Guimarães. É exigência da avó ter sempre que citar o nome por completo? Se dá bem-vindo, Saulo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luiz. Ela faleceu no começo do ano até, mas é um negócio que ela deixou para mim, foi a herança do nome inteiro. Porque se eu usasse só o sobrenome dela, ela reclamava. Se eu usasse só o sobrenome do meu pai, ela reclamava. Então, por via das dúvidas, eu tenho usado os dois já nesses dez anos de carreira. E como é o nome dela? Como é o nome dela, Saulo? O nome dela era diferente. É Elize Honor. Elize Honor. Elize Honor. Isso. Ok. Bom, deixa eu fazer a apresentação aqui da Aline do Saulo. A Aline é guiar, é jornalista, pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global e mestre em Estudos de Linguagens. Há 11 anos, trabalha na TV Globo em Minas Gerais e, como repórter, participou de coberturas importantes, como os rompimentos das barragens da Samarco, em Mariana, e da Vale, em Brumadinho. Atualmente, é apresentadora do MG1, âncora das notícias de Minas Gerais, no Bom Dia Brasil, e plantonista do Jornal Nacional. Deixa eu fazer a apresentação também do Saulo. Saulo Pereira Guimarães é jornalista, formado em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com passagens por Exame.com, Veja Rio, Infoglobo e outros veículos. Atua como repórter do núcleo de jornalismo e investigativo do UOL, desde setembro de 2001. Então, o Saulo acaba de ganhar um prêmio, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E foi vencedor da quinta edição do Prêmio Policiais Federais de Jornalismo, com a reportagem especial O Sagrado Sequestrado, que conta como a violência e perseguição religiosa originaram os maiores acervos com peças de religiões afro no Brasil. Então, começando essa nossa entrevista, bate-papo para a Comissão de Igualdade Étnico-Racial da nossa Associação Brasileira de Imprensa. Queria que você contasse um pouco, Aline, o seu começo no jornalismo, o ingresso na faculdade, a decisão de ser jornalista. De onde vem essa vontade? Eu sou filha de radialista. Meu pai, durante muitos anos, trabalhou transmitindo jogos, principalmente aqui no Mineirão, e eu cresci querendo ser jornalista, como meu pai. Como é que é o nome do seu pai, Aline? Jota Luiz. Jota Luiz. E aí eu cresci ouvindo o meu pai no rádio e indo para o estádio. E aí eu falei assim, ah, eu quero ser jornalista. Mas desde pequena, olha que engraçado, desde pequena eu olhava assim para a televisão, assistia a televisão, e não me via naquele lugar. Aos sete anos de idade, eu perguntei à minha mãe se tinha como trocar a cor da minha pele, justamente porque eu não tinha nenhuma referência em nenhum lugar, nem nos livros infantis, nem nos meus brinquedos, muito menos na televisão. E aí os anos foram... Mas eu sempre com aquela ideia de ser jornalista e tal, e estuda, eu fui fazer um estágio uma vez numa televisão aqui em Belo Horizonte, e aí nessa oportunidade abriu uma vaga para uma apresentadora auxiliar de um programa de esporte. A época que a gente começou a ter e-mail, internet, então era para ter uma participação de ler e-mail dos telespectadores. E eu logo levantei a mão, porque eu gostava muito de ir ao campo, acompanhar os repórteres, eu pedia. Isso, eu já era estudante de jornalismo nessa época. E aí nessa época eu me lembro que eu pedi para fazer um piloto, que a gente vai chamar assim de teste e tal, fiquei lá. E eu, poxa, cresci no Mineirão, eu sei alguma coisa de esporte, de futebol, eu entendo. E no outro dia, eu me lembro que foi uma outra mulher participar desse piloto, fazer o piloto, ela tinha sido o Miso, uma mulher alta, loira, de cabelo longo, liso, enfim, e ela não tinha contato com o esporte, com o futebol. E ela foi escolhida. E eu sempre falo, quando eu conto essa história, que a minha crítica não é com relação a ela, mas sim com relação ao sistema de escolha por ela. E nesse dia eu percebi que, para chegar onde eu queria chegar, o meu caminho seria diferente do de outras pessoas. Algumas pessoas iam numa estrada reta para chegar num ponto e que eu teria que dar mais voltas, teria que fazer um outro caminho, com mais curvas para chegar nesse mesmo lugar. E assim foi, eu levei mais anos, mais tempo para chegar nesse lugar. E assim que eu entendo, sabe, a nossa trajetória como pessoas negras, como uma mulher negra, e aí eu me formo, vou para o interior, que aí eu começo a bater de porta em porta. Aqui na capital eu não tive oportunidade de cara, então eu tive que colocar a mochila nas costas, ir para o interior, bater, bater, para depois voltar aqui para a capital e continuar tentando, buscando uma oportunidade só mais tarde, agora recentemente, faz três anos, por exemplo, que eu estou na apresentação e eu falo que eu estou na apresentação porque eu tive a oportunidade de um gestor que me enxergou. Porque falam assim, onde estão os negros? A gente não consegue encher as redações, nós estamos aqui, sempre estivemos. Mas nós não temos oportunidade, o que nos falta é isso, oportunidade. A Viola Davis, quando ela ganhou um prêmio, um Emmy, ela diz justamente isso, o que nos difere de outras pessoas é apenas a oportunidade. E aí, com essa oportunidade, eu, depois de muito tempo na reportagem, eu tive uma oportunidade na apresentação de um jornal local, aqui em Minas, porque o MG1 é um jornal do horário de meio-dia para Belo Horizonte, região metropolitana, e isso que me levou para o Bom Dia Brasil, que eu ancora as notícias de Minas aqui em Rede Nacional no Bom Dia Brasil durante a semana e de dois em dois meses eu estou no Jornal Nacional como plantonista, participei dos 50 anos, das comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional e continuei como plantonista do Jornal Nacional. Aí está uma foto do meu plantão em agosto com o César Trale e já com o Otto. E, resumindo, é isso. Resumindo, é essa história. Maravilha, maravilha. Muito bom. Saulo Pereira Guimarães, eu não vou contrariar a sua avó, não sou louco, vou falar um pouquinho aí da sua início de carreira, da sua história. Está contigo, Saulo. Então, como você falou, eu sou formado pela UFRJ, me formei em 2013 e aí logo depois de formado eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Editora Abril em São Paulo, fiquei um período lá, um período no Globo. Assim, o que a Aline falou sobre oportunidade eu acho que vale para qualquer profissional negro, eu não digo nem jornalista. As histórias da minha família, as histórias das famílias dos meus amigos negros, toda a história nossa esbarra nessa questão de, não digo nem de ter uma porta aberta, porque não é uma concessão, mas de a gente ter o mesmo direito de disputar os espaços do que os outros. Isso, em geral, é muito complicado. Na minha carreira, curiosamente, eu acho até que eu não enfrentei tanto isso de uma forma tão frontal, porque eu sempre trabalhei em impresso, em online, coisas que não envolviam tanto a minha presença física, a minha imagem. Mas, nas pautas que eu propus, nos assuntos que eu achava interessantes de serem contadas, as histórias que eu achava interessantes de serem contadas, passavam muito por esse lugar de onde eu vim, de onde a gente termina vindo. E aí, nesse momento, eu sentia muito forte esse contraste, né? E ainda sinto e sei que vai ser para a minha vida toda que eu vou sentir, não tem jeito. Mas sou muito grato por ter, de alguma forma, conseguido, assim, de ter conseguido ser o repórter que lá atrás eu queria ser, lá em 2013, lá quando eu me formei. Como é que é até chegar ao UFRJ, né? Porque, em um momento, eu quero fazer vestibular, quero ser jornalista, mas como é que a decisão acontece? Em que momento você descobre que você quer ser jornalista? Então, eu gostava muito de escrever no colégio. assim, essa minha avó que tem essa coisa do nome, era professora, ela me alfabetizou em casa, então, já cheguei na escola meio que sabendo ler e escrever e ficava nessa, eu gostava de escrever, mas, pô, que profissão que eu posso ter no qual isso vai ser interessante, né? E terminou sendo o jornalismo a minha escolha. Às vezes, a gente brinca entre os colegas, fala, pô, ainda dá tempo de mudar, não sei o quê, mas eu não me arrependo, não, acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter escolhido porque realmente é a coisa que me deixa mais à vontade, que me dá mais prazer de fazer, assim, você ver o resultado do que você apurou ali concretizado é muito bacana. Ok, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o repórter investigativo, essa profissão tão em alta hoje. Luiz, passo para você para fazer a pergunta, vamos lá. Tá, eu acho que essa pergunta acho que cabe para vocês dois. Gostei muito do que a Aline falou agora, o que nos define é a oportunidade. Eu acho isso é bem interessante para, a gente vai vendo nas entrevistas que nós fizemos com colegas nossos, vão passar a ser colegas seus, alguns já são, é justamente isso, de como é que você entra, quais são as escolhas, se dá para fazer escolhas em uma editoria, por exemplo, né, eu quero ser o âncora, a gente sabe que isso é uma construção longa, às vezes, para você conseguir chegar naquilo, mas tem algumas coisas que é essa veia das comunicações, eu não falo nem de jornalismo, mas já é de, o que eu quero contar, quais são as histórias que eu quero contar, quer dizer, isso já define de alguma maneira um posicionamento, seja que editoria que for, né, o Saulo falou de que, né, eu estou lendo aqui esse livro, um prêmio, né, que você recebeu pelas policiais federais de jornalismo, né, o sagrado sequestrado, quer dizer, é uma escolha muito interessante, porque a gente está falando das religiões de matrizes africanas, principalmente, ou as religiões neopentecostais, enfim, você vai direto àquilo que a gente está acostumado a viver, a gente sabe que acontece isso, então, você investigar isso, sair atrás disso e colocar isso numa grande rede, né, isso é uma conquista e é fundamental para a gente, a gente, eu vejo a Maju, essas pessoas estão mais em evidência, como vocês estão também, de que eu quero contar as nossas histórias, isso é uma preocupação de vocês, assim, parece que sim, mas gostaria que vocês comentassem um pouco essas escolhas de editorias, de assuntos temáticos, das pautas, como é que isso, como é que isso acontece na vida de vocês, cotidiana? Vamos começar com a Aline. Tá bom. Sabe, Luiz, eu conto as nossas histórias, a minha história e de muitas outras, principalmente mulheres negras, através da minha imagem. Lembra aquela questão lá da menina de sete anos que não se via na televisão? Então, hoje, estar na televisão com a minha imagem, com o meu cabelo natural cacheado, isso é de uma força, isso é uma potência, isso tem um alcance e isso responde para a Aline de sete anos o que ela não teve, representatividade e referência. Então, eu recebo muitas mensagens assim, ai, nossa, eu deixei meu cabelo natural porque eu vi que você tem o cabelo natural na televisão. ah, o meu cabelo se parece com o seu, é parecido com o seu, eu passei a me aceitar porque eu passei a te ver na televisão. Isso é tão poderoso porque a gente não existia, né? A gente não existia. Eu estou falando aqui do meu meio de comunicação, de onde eu atuo e como eu percebo essa troca, essa necessidade da gente se ver, a Joyce Bert, ela tem um livro que se chama Empoderamento e nesse livro ela fala um pouco sobre representatividade, a importância da representatividade, que é você passar a se ver de uma forma positiva, principalmente nos meios imagéticos. você se enxergar porque você só consegue idealizar, você só consegue se ver como um médico a partir do momento que você vê um médico que se parece com você. O tanto que isso é importante, o tanto que a gente precisa dessas referências, dessa, de ter representatividade mesmo. E é isso, eu acho que neste momento eu faço parte, eu, não somente, várias outras pessoas, você mesmo, Luiz Cito Amajur, e temos tantas outras jornalistas e jornalistas, no momento, acho que eu faço parte de um momento de mudança mesmo, sabe? Eu olho para trás, vejo uma linha de criança que não teve nenhuma referência e hoje eu vejo uma linha e vários outros profissionais que estão se tornando referência, fazendo parte de uma mudança para que toda essa garotada que vem aí possa se enxergar como potência, possa se enxergar assim, eu posso ser e fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Como? E como eu sou, eu também tenho um processo de resgate da minha beleza, do meu cabelo natural e espaço dentro da televisão também, porque quando eu começo a trabalhar eu tenho cabelo liso, enfim, alisado, porque na época a gente só via pessoas assim na televisão e isso se torna referência de beleza para a gente quando a gente não tem. Então, aceitar, passar a ter o cabelo natural na televisão, numa época que o liso é tido como referência e como belo e você assumir isso e se apropriar dessa beleza também é um processo difícil, mas que impacta de uma maneira muito forte essa garotada que vem. Então, é aquela história de pavimentar caminho. É isso que a gente... É essa que eu sinto que é a minha principal contribuição hoje na minha profissão. Luiz, agora é o Saulo, não é? É o Saulo, é. É, não, assina embaixo tudo que a Aline falou, até para mim. Assim, eu não sou uma mulher negra, eu sou um homem negro, mas todo dia de manhã quando você liga o Bom Dia Brasil e ela está lá dando as notícias e com aquela consistência, porque não é só você estar pontualmente ali, mas a questão de todos os dias você construir uma naturalização daquilo, aquilo deixar de ser estranho. E eu acho que todos os nossos colegas que estão na TV têm feito isso de uma maneira muito interessante, muito boa. e no meu trabalho eu acho que eu procuro sim fazer o que você falou de contar as nossas histórias, que no Rio tem muito isso, fala-se muito de muitas coisas que estão ligadas aos negros, mas de uma maneira negativa, de você contar o problema da favela, o problema da violência e naquele momento é que o negro vai aparecer. E quando eu me propus a ser jornalista, a ser repórter, o que eu queria era tentar contar os outros lados daquilo. Eu acho que os comunicadores de periferia fazem isso muito bem e tal, mas eu queria de alguma forma tentar fazer isso e eu sempre tive, talvez seja uma pretensão minha, mas fazer isso na grande mídia. Eu acho que é importante que a gente esteja lá disputando esse espaço, fazendo bem o nosso trabalho, contando bem as nossas histórias para que isso se torne natural, para que essas histórias não sejam vistas mais como um ponto fora da curva. Eu acho que a minha briga sempre foi muito essa. Saulo, a gente está mostrando aqui uma matéria sua para Veja Rio, Cidade de Deus, Volta às Manchetes, mas segue esquecida pelo Estado. Fala um pouquinho sobre ela. Ela é um pouco o meu xodó, essa matéria aí, por uma série de motivos, mas é uma matéria, ela saiu em fevereiro de 2018. eu acho que eu estava frilando na Veja Rio na época, e era um momento que estava muito conturbado, porque era o começo do governo Temer, aí a gente fechou a matéria antes do carnaval e no fim do carnaval ele anunciou a intervenção, então a matéria do nada ganhou um peso absurdo. E quando eu vendi, eu vendi por aí, falando, olha, tem esse bairro, claro que todo mundo sabe no Rio onde é a Cidade de Deus, o que é a Cidade de Deus. E estava passando por um momento de mais confrontos lá, mais conflitos, e eu falei, olha, eu acho que a gente tinha que fazer uma matéria sobre isso. Sabendo que eu estava no veículo, e eu acho que, como profissional, a mim, não me coloco para julgar isso, mas o veículo que se propõe a contar outras histórias que tem um público-alvo diferente, que não é, assim, eu sei que o público-alvo da Veja Rio naquele momento, pelo menos, não era um leitor em geral como nós, é um outro tipo de leitor. E acho que é uma discussão válida, mas eu queria, a minha briga lá era vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente aqui. E aí eu propus, a matéria foi aprovada, e a gente foi fazer, foi lá, ouvi a história e tal, e a Cidade de Deus é um dos bairros mais pretos do Rio, proporcionalmente. E a gente conseguiu fazer uma matéria de capa boa, falando dos problemas, mas falando também das coisas boas que tem lá. Tinha um lutador de MMA, uma modelo internacional, que também vem da Cidade de Deus. Então, eu me orgulho muito dessa reportagem por isso, assim, porque, de alguma forma, eu consegui. Muito no campo da negociação, que eu acho que é uma coisa que, para nós, profissionais negros, durante algum tempo a gente ainda vai precisar muito, ter sangue frio, botar a bola no chão, conversar com os nossos colegas, com os nossos chefes, para negociar esses espaços, até que eles estejam construídos de uma forma legítima e isso seja demandado, mais do que negociado como é hoje. Aline, posso fazer, Marcos? Claro. Vai, Luiz, está contigo. Aline, agora eu comecei a lembrar da tua imagem. As coberturas mais dramáticas do Rio de Janeiro, e foi o que aconteceu com o Burmadinho, enfim, você teve uma presença muito constante, né? Nesses relatos, nessas observações, eu lembrei que o cuidado que você tinha de visibilizar quem eram as pessoas que estavam envolvidas com aquilo e as pessoas que sofreram, principalmente, por aquilo. Além de ser um acidente de proporções que ainda, não sei quantos anos vai demorar para... se vai se regenerar ainda, a gente não sabe, mas muitas vidas, eu lembro disso, e isso marcou muito, né? E eu queria saber como é que foi para você, porque é um desafio para nós negros, a gente está vendo ali, cobrindo histórias que são dos nossos negros também, quer dizer, que passam muitas vezes, a maioria das vezes, pelas mesmas coisas. Então, você relatar aquilo em tempo real, para o mundo inteiro, porque não foi uma matéria que ficou para o Brasil, mas o mundo inteiro ficou apreensivo com relação a tudo aquilo que aconteceu e que veio acontecendo de uma maneira quase que sistêmica, né? Então, eu queria saber de você, com uma experiência concreta, de como é que é isso, como é que foi, para você, deve ter sido muito importante também tratar desse assunto, embora trágico. Nossa, eu me lembro que eu fui a segunda equipe da TV Globo a chegar no local, chegar na cidade de Mariana, na época do rompimento da barragem da Samarco. O rompimento foi numa quinta-feira, no fim da tarde, no outro dia de manhã, os moradores do distrito de Vento Rodrigues, que foi o distrito atingido, eles ficaram ilhados nessa noite e no dia seguinte, pela manhã, foram levados para um ginásio da cidade. E eu estava ali aguardando esse ônibus chegar com os moradores e os moradores assustados, sem entender o que estava acontecendo. É uma cena que não sai da minha cabeça e, depois disso, eu passei a cobrir diariamente as consequências do rompimento lá de Mariana, da cidade de Mariana. O rompimento, a gente sempre reposta que não é de Mariana, é da Samarco. A gente tem que responsabilizar a mineradora. e, realmente, eu tive um contato muito direto com os moradores, com as vítimas. Passei, falo que eu morei em Mariana por um tempo, porque eu passava a semana toda lá, produzindo reportagens para todos os jornais da casa, os jornais locais e os jornais de rede. E o que eu podia fazer de melhor era ter empatia e escutar. Então, eu falo que empatia não é simplesmente a gente se colocar no lugar do outro, porque isso é muito fácil, porque a gente se coloca três minutos depois a gente sai e volta para a nossa realidade e isso é muito cômodo, é fácil. Mas ter empatia é a gente escutar o outro, é imaginar como o outro se sente, o que passou, e era esse o meu trabalho ali, era um trabalho de apuração com sensibilidade, com empatia, com respeito à dor do outro. Humanizada, humanizada. E com escuta, porque as pessoas queriam falar. E sempre com essa cobrança também, a cobrança da responsabilidade, da responsabilização pela tragédia. sempre muito preocupadas com uma resposta para aqueles moradores que foram atingidos. E aí a gente achava que já tinha vivido tudo de pior. Alguns anos depois, a história se repete aqui pertinho da gente, que aí foi a barragem da Vale em Brumadinho. e a tragédia em Mariana foi a maior tragédia ambiental, com consequências que a gente sabe, até o Espírito Santo, a lama chegou ao mar e muita destruição ambiental, com nove mortes. E a de lá em Brumadinho foi uma tragédia humana com 270 mortos numa cobertura que a gente via corpos sendo içados, levados por helicópteros para um centro de apoio. E, de novo, a gente ali ouvindo histórias, famílias partidas, famílias desesperadas, né? foram duas coberturas realmente muito marcantes, difíceis, mas que eu sempre me preocupei muito em humanizar, em escutar, em dar, né? Eu sempre falo, as pessoas têm voz, mas o que a gente faz? Qual que é o nosso papel ali? Não é dar voz, porque elas sempre têm, elas sempre... Muitas pessoas já estavam reclamando dessas mineradoras. a gente amplificada. A gente leva essa voz onde ela tem que chegar. A gente dá essa força para amplificar. E essa foi a minha contribuição. Maravilha. Ok. Já que o Luz Paulo falou sobre o trabalho da Aline nessa cobertura dessas duas tragédias, eu vou trazer aqui para vocês acompanharem também a importante reportagem e o prêmio que o Saulo ganhou. Eu já separei aqui, mas cadê? Onde é que está? Para onde foi? Onde é que ela está? Hein? É aquele famoso problema entre o teclado e a cadeira, né? Eu vou achar ela aqui de novo, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a reportagem. Peraí, só um minutinho que ela está aqui. Eu vou... Ela some, ela tenta me... Ela tenta mexer comigo, brincar comigo, mas eu sou mais poderoso do que ela. Eu quero trazer, Saulo, aquela reportagem do Prêmio Erzói. Está aqui, quer ver? Vamos ver se é ela aqui. Não, essa aqui. Sagrado sequestrado. Está aqui. Essa é a do prêmio da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Então, vamos falar um pouco sobre ela primeiro? Deixa eu trazer, deixa eu botar aqui na tela. Peraí. Ela está aqui, ó. Pronto. Achou... Está aqui. Fala sobre essa reportagem, Saulo. É também para o UOL, né? Sim, sim. Essa que está aparecendo aí é a Mortes Invisíveis, que a gente fez. Publicamos no começo do ano essa matéria e ela foi premiada agora na semana passada com o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, que é uma reportagem, assim, eu fiz em parceria com dois colegas, né? Amanda Rossi e o José Dacal e era uma pauta da Amanda, até, de querer entender melhor essa história de vala clandestina, né? Que é o nome técnico para cemitério clandestino, né? Que são esses locais onde, por culpa de organização criminosa ou agente do Estado, você tem vários corpos sendo depositados, assim, e é uma história difícil de contar justamente por isso, né? É uma história sobre coisas feitas para não aparecer. Sim. E com alguma frequência quem está lá também é negro, né? Então, ouvindo a Aline falar, eu estava muito pensando também no impacto que é para a gente enquanto repórter ter que cobrir as nossas próprias tragédias, né? É um desafio a mais que se impõe para a gente. Nessa pauta também teve isso. e aí a gente conta toda, assim, conta algumas histórias específicas que a gente conseguiu detalhar mais, traz números, números que não tinham vindo a público ainda, como questão de identificação de restos mortais, que ainda é um problema grande no Brasil, a gente não tem dados centralizados sobre isso, os Estados não trocam. e, mais uma vez, é uma história que termina, é uma história sobre os mais fracos, sobre quem está na parte menos lembrada da nossa sociedade. E foi um trabalho de vários meses, eu acho que a gente ficou quatro meses se dedicando, indo atrás, apurando, refinando a apuração para conseguir entregar alguma coisa que jogasse um pouco de luz nisso que a gente julgava que era muito importante. e agora tem tido todo esse reconhecimento, teve o prêmio de Valmir Herzog, teve uma menção honrosa no prêmio da Cruz Vermelha, que eu acho que é muito fruto desse empenho que a gente teve em tentar contar da melhor forma possível. E é bom quando o nosso trabalho consegue conversar com coisas que a gente acredita. Graças a Deus, também, em vários momentos a gente tem conseguido isso. eu estava ouvindo você falar sobre essas valas, quando eu comecei, Luiz Paulo também é da mesma época, essas valas clandestinas eram resultado de um processo de um período não democrático que o Brasil viveu, de uma ditadura militar, em que até hoje muitos corpos não foram identificados, essas valas clandestinas também não foram identificadas, mas a reportagem que vocês mostram ali é atualmente coisa recente, ou seja, esse extermínio não para. Sim, é vala usada pela milícia, pelo tráfico de drogas, por policiais corruptos, mas eu penso, depois de ter feito essa reportagem, ficou muito claro isso para mim. Eu acho que essa forma que o Brasil tem de lidar com a violência, é claro que a ditadura reforçou muito isso, foi um momento em que isso veio muito à tona, mas eu penso muito o quanto que isso não está relacionado com a escravidão também, o quanto que o corpo é banalizado. Em outros lugares isso choca mais porque é isso, não existe uma cultura, existem 400 anos de corpos sendo maltratados em praça pública, então a gente ainda vai viver por muito tempo esse rebote desse período todo que existiu. Não existe uma bala perdida, na verdade, todas as balas como se aciona, ela tem uma direção e é uma ferramenta para a morte, sabe, é uma coisa incrível isso, muito legal, parabéns por essa reportagem e muito legal, muito legal. E você também, Aline, pela maravilhosa cobertura, o que eu estava falando ali agora há pouco, só um detalhe, é muito difícil humanizar uma tragédia, você contar essa história, porque você é um repórter ali naquele lugar, você tem que reportar, tem que comunicar aquilo que está acontecendo, mas humanizar é aquilo que a Aline colocou, que é fantástico, que é, às vezes, é o trabalho de ouvir, o trabalho de ouvidoria, você ouvir com atenção, ouvir com respeito, ouvir para você poder ampliar isso porque você trabalha em uma rede que ela está em 160 países, presente em 160 países, então, é incrível isso, muito legal, parabéns, importante isso. para entender um pouco também a escolha de cada um, a Aline mais ligada a essa questão dos direitos humanos, inclusive aqui na apresentação, no currículo, a Aline tem na sua formação, na pós-graduação, direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Como é que essa formação na pós-graduação contribui hoje para a melhoria da qualidade do seu trabalho? sabe que eu fiz um caminho inverso, primeiro eu fiz meu mestrado, depois eu fiz essa pós, e aí vem desde o mestrado, que o meu mestrado foi em estudos de linguagens, mas eu consegui trabalhar relatos de vidas de mulheres negras que passaram por transição capilar, que era um processo também que eu estava passando, que teve muita repercussão nas redes sociais, as pessoas me procuravam para falar sobre o cabelo, lembra? E aí eu ficava assim, pensando, por que as pessoas comentam muito sobre isso? O que está acontecendo? E aí eu fui entender que era aquela questão da falta da representatividade, mas eu decidi estudar, me aprofundar mais nesse conhecimento, nessa história para saber o quanto impactava a presença de um cabelo crespo na televisão, enfim. E aí eu venho desse estudo que eu vou lá, eu estudo antropologia, sociologia, história, vou lá na África entender que quando os africanos e africanas foram trazidos para o Brasil em condições de escravos, eles tinham o cabelo raspado quando chegavam aqui no Brasil, com a justificativa de higienização, mas não, a intenção era mesmo o apagamento da memória, porque na África o cabelo sempre foi uma forte marca identitária. pelo cabelo você reconhecia de que clã, de que família, o estado social, o estado civil daquela pessoa pelo cabelo, de tão forte essa representatividade, de tão forte, de um símbolo potente, um símbolo identitário. E chega aqui no Brasil as condições que vieram com tanta violência, tiveram o cabelo raspado, para ficar mais higienizado, para apagar a nossa memória, para tirar, arrancar isso da gente, para um não se reconhecer no outro, e depois disso vivemos várias outras violências que sabemos. E foi construído a partir disso também esse conceito de beleza eurocêntrica, a gente sabe que durante muitos anos teve uma preferência pela beleza branca, que o europeu chega aqui e fala eu que sou bonita, eu que sou bom. A Grada Quilomba é uma escritora portuguesa, ela fala assim que só se torna só se torna referência, só se torna padrão se tem alguém para se ditar como norma. E esse alguém foi o europeu que chegou aqui e falou assim eu sou a norma, eu sou o padrão. Tudo que não segue esse meu padrão, inclusive de beleza, não vale. Então, eu entendo isso no meu estudo e aí eu passo pela minha transição capilar que é quando a gente passa durante muitos anos eu alisei, eu passo a usar o meu cabelo natural na televisão e tem esse impacto que depois disso eu tive muito retorno e a gente vê hoje mais pessoas com o cabelo natural, temos visto esse movimento acontecendo, mais do que dez anos atrás. As pessoas se apropriando e resgatando essa beleza, entendendo a beleza negra como beleza. E eu percebo dessa forma e aí depois eu faço também porque eu gosto muito de trabalhar essa relação da mulher negra e aí eu faço a pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global como um complemento mesmo para esse trabalho que eu comecei ali que também fala um pouco sobre racismo, sobre discriminação, sobre preconceito, sobre a condição, como eu disse, principalmente da mulher negra nessa sociedade, que é a mulher que está nu, que na base dessa pirâmide social e coloca o homem branco no topo, coloca a mulher branca depois, vem o homem negro e vem a mulher negra que tem, muitas vezes, tem menos formação porque ela precisa ficar em casa, cuidando da casa ou trabalhando, mas quando ela tem uma melhor formação, aí quando a mulher ela tem, quando ela estuda, aí ela consegue se especializar mais do que o homem, mas aí vai ganhar bem menos. Sim. Então, são tantas desvantagens, são tantas injustiças nessa pirâmide social que eu também quis entender e me aprofundar, estudar e hoje eu aplico isso, eu acho que nas minhas reflexões, nos meus comentários, no estúdio, nas entrevistas que eu faço, nas cobranças que são feitas e nesse meu posicionamento que eu tenho nas redes sociais de levar sempre reflexões como essa, sabe? De trazer assim, olha, a luz, essas condições, nós estamos nessa condição, gente, é diferente, vamos pensar sobre isso, vamos fazer alguma coisa com relação a isso. Luiz, eu vou passar de novo aqui para o Saulo, Saulo, eu vou mostrar mais um trabalho e eu queria que você falasse sobre esse trabalho no Vidas Negras, que é importante também destacar essa, trazer como mensagem também esse seu trabalho no Vidas Negras, que está aqui na tela. Enfim, onde é que você se envolve nesse trabalho que é um podcast Vidas Negras para o Spotify? Eu tive alguns colegas que eu tenho que, eu devo muito a eles, assim, tiro muito chapéu para todos eles e Vidas Negras é um dos projetos que passa um pouco por isso, porque é um projeto do Tiago Rogério, que é um colega com quem eu trabalhei no Globo e ele chegou a fazer uma temporada de um podcast parecido com esse no jornal, depois que saiu ele desenvolveu essa ideia à parte que era basicamente contar histórias de pessoas negras sempre olhando para esse lado de potência, esse lado positivo que tinha. E o meu trabalho, acho que era o melhor trabalho do mundo para qualquer jornalista negro, que era revisar as informações. Então, eu tinha em primeira mão o roteiro dos episódios todos, acho que tem, se não tiver mais que 20, tem quase 20, tem muitos episódios, acho que são duas temporadas que a gente fez, e sempre contando essas histórias de, tem esse episódio com a Maju, tem o episódio do Pitanga, é um podcast muito legal e foi um trabalho muito bacana porque, mais uma vez, foi um trabalho, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando ali, estava me dedicando a fazer um trabalho sério, de alguma forma estava reforçando essas ideias que a gente acredita, conhecendo histórias fantásticas de pessoas que eu não conhecia e que, assim, foi fantástico esse trabalho, de verdade. Eu agradeço muito ao Tiago por ter me convidado para participar. Olha, só para dar um spoiler aqui, o Tiago Rogério, também faz parte da série de entrevistas que nós estamos apresentando aqui nesse mês da Consciência Negra. É mais uma obra do Werneck, aqui do nosso amigo que nós falamos aqui, o Antônio Werneck, grande companheiro, grande colega dessa comissão e, quando nós começamos a fazer a pauta e o agendamento, o Werneck, quais são as suas sugestões? Aí ele abre a lista de telefone dele, e está tudo aqui. Ele só passou a bola redonda para a gente, não passou nenhuma bola quadrada. Luiz, vamos com mais uma pergunta com você. A gente já está quase chegando nos instantes finais do programa. Certamente essa não é a última conversa que nós estamos aqui consolidando nessa participação tanto do Saulo quanto da Aline. vocês voltarão aqui outras vezes, em outros momentos, outras situações, e, possivelmente, de preferência, ABI, estando em Minas Gerais, nós precisamos ir para Belo Horizonte, para o Saulo aqui no Rio, ou até mesmo no ano que vem, num grande encontro nosso, num seminário, primeiro grande seminário da nossa Comissão de Igualdade de Ética e do Paracel, a gente vai ter muito prazer em recebê-los aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar no virtual, mas rapidinho a gente chega lá. Luiz, vai contigo. Eu vou pegar agora um pouco. Eu estou aproveitando as deixas da Aline e do Saulo, mas eu acho que você tocou num ponto agora que é muito interessante, que é esse processo entre aspas de eugenização dos escravizados é uma coisa impressionante. Eu fiz uma pesquisa uma vez para um projeto em Goiás Velho, tem um centro de referência da contabilidade do período colonial. Quer dizer, como é que era monetarizado isso? Quem ganhava com a compra e venda de escravizados e tal? Então, sempre tinha a tripartite, que era o capitão Mor, o bispo local e o chefe da capitania. Então, um preço de um escravizado era dividido cada um deles por esses três. Então, a igreja teve um papel e tal. Mas o que eu queria contar é que uma coisa que coincidiu um pouco com a fala da Aline que essa nossa resistência vem de muito tempo. Então, além de raspar a cabeça, que a gente sabe, eu conheço o Benin, por exemplo. No Benin, na cidade de Queto, você tem ruas que são as famílias. Então, elas têm cores, por exemplo, relacionadas à religião dos orixás. a casa é amarela, as roupas são amarelas, mas o cabelo, as tranças são milenares, identificam aquele grupo social. Então, eu fico imaginando o tamanho da violência que é você chegar aqui e você desmontar isso, através do cabelo. você zerar, como se fosse assim, vamos zerar a sua identidade e agora você vai passar a ter uma outra identidade. E, na verdade, era isso mesmo, porque você vinha com o teu nome original, chegava aqui, você era crescido selva, silva, para aqueles que iam para o sertão, que eram os mais jovens, que podiam andar muito mais. Então, você vai ver silvas hoje no Brasil inteiro, do norte ao sul, por conta disso. Então, essas violências, elas vêm caminhando através do tempo e com essa construção eurocêntrica que as academias... Então, por isso que eu acho tão importante o trabalho do comunicador, no caso de vocês, com essa história que a gente pegou conhecendo um pouco mais quem são vocês, de trazer essa reflexão, sabe, com dados, com um olhar negro para isso, um olhar que a gente precisa desconstruir, ressignificar novamente uma história que poderia ser diferente, e todos os países coloniais, eles passaram por isso. Então, é muito legal, acho que é mais do que uma pergunta, é um reconhecimento de que é muito bom ver o nível de conhecimento que esses comunicadores que estão aí visíveis nas grandes redes de comunicação também são muito emblemáticos, muito importantes, como também o trabalho das plataformas que a gente vê principalmente potencializadas pelas mulheres, isso não é dado, mas a gente tem essa percepção do papel da mulher também de construir ferramentas para comunicar aquilo que não é comunicado, ou visibilizar aquilo que precisa ser visibilizado, então, eu acho isso muito legal no trabalho de vocês dois, muito legal. Eu acho que na escola a gente sempre aprendeu sobre a nossa história contada por outras pessoas, não por nós, e agora a gente começa a ter espaço para contar as nossas próprias histórias, nos livros, nos meios de comunicação, recentemente eu participei no mês de julho a convite do governo americano de um intercâmbio nos Estados Unidos com outros jornalistas negros aqui do Brasil, e foi a primeira vez que eles fizeram um programa com jornalistas, todos os jornalistas negros, porque eles queriam falar sobre a presença, sobre diversidade nas empresas de comunicação, na mídia, e fizeram, montaram um grupo só de jornalistas negros brasileiros, para a gente trocar experiências e ideias com jornalistas negros. Norte-americanos. E a primeira vez, eles, sabe, assim, olha, olha, para isso a gente precisa levar um grupo. Puta isso, que viva isso, e é pela primeira vez isso aconteceu. E eles tiveram também a sensibilidade de pensar assim, nós vamos ter tradutor para esse grupo, porque sabem que a gente a gente não é todo mundo que tem a condição de falar fluentemente o inglês, porque se você coloca um nível de inglês aí para, né, se você pede um nível alto de inglês, você tira metade, porque a gente tem uma condição que, né, de, mais dificuldade de ter cursos, de ter essa fluência, enfim, e foi uma experiência muito legal essa de termos ido, de vivenciar, de conhecer mídias, empresas de comunicação nos Estados Unidos, e de refletir sobre essa questão. E o que mais me, o que, o que ficou assim para mim é que lá eles estão mais organizados politicamente e em nível de associação que nós, com relação a grupos, essa discussão. eles têm grupos municipais, estaduais e até um grande grupo nacional de jornalistas negros. Eles fazem esse congresso já há mais anos, tem um movimento muito consolidado, inclusive nacionalmente, para discutir e para cobrar, por exemplo, a presença de mais pessoas negras dentro das empresas, que é o que a gente, eu acho que a ABI tem uma força para fazer aqui no Brasil e o tanto que isso reverbera lá e imagino que possa ser muito importante aqui para a gente, para o nosso fortalecimento. Maravilha. Ok. Maravilha, Aline. E esse realmente é um trabalho que está começando agora. Outros lá atrás deram início, enfim, se for citar aqui, o K.O., o Abdias, o senador Abdias, a gente tem muitos movimentando isso, mas acho que agora a gente não precisa mais meter o pé na porta, a gente está com a chave na mão, então a chave está na nossa mão. Nós estamos chegando ao final dessa conversa, Saulo, eu queria passar, desculpe, Saulo Pereira Guimarães, eu não quero confusão com sua avó, por favor de Deus, eu não quero, tenho que respeitar a sua avó, eu adorava a minha avó, respeito todas as avóis. Saulo Pereira Guimarães, as suas despedidas, até uma próxima conversa aqui com a gente na ABI, Saulo, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite de vocês, dizer que, como jornalista, a ABI sempre foi uma referência, porque é uma entidade de referência, acho que até para além do jornalismo na nossa sociedade, pelo papel que teve durante toda a história, e dizer que estou à disposição para ajudar nesse projeto que a Aline colocou aí, de a gente também estar junto em relação a esse jornalismo negro no Brasil. Tem muita história que já foi contada, tem muita história para ser contada, e tem muita história que a gente pode ir atrás e conseguir contar bem com os recursos, com a colocação que a gente conseguiu hoje. E parabenizá-los pelo trabalho também, que é fantástico. Muito obrigado. Não fizemos nada ainda. A gente tem três anos para fazer o que não foi feito em 114 anos, mas vontade, disposição. E o grupo é grande, o grupo aqui é grande. Só aqui tem eu e o Luiz Paulo aqui por enquanto, mas a gente olha aqui na agenda, olha, tem gente em Salvador, em Porto Alegre, Santa Catarina, Belém do Pará, Manaus, enfim, o aquilombamento está acontecendo. Aline, queria ouvir as suas despedidas. Eu me emocionei muito com a palavra de vocês dois e certamente eu saio daqui e eu e o Luiz Paulo saímos dessa conversa com a missão de que a gente precisa fazer muito mais. Porque daqui a pouco é vocês que vão estar aqui no nosso lugar. A gente que já está caminhando aí para a fase final da vida e quando vocês chegarem... Isso é ele que está falando, ele que está falando. Não tem nada a ver com a palavra. Isso é a palavra. Ainda me incomodava muito. Nós não somos eternos, Luiz. Temos que preparar o terreno. Eu tenho noção da finitude, mas eu digo assim, a gente tem muita... Isso aí, isso aí. Contamos com isso. Vamos deixar o terreno preparado para vocês. Aline, seja muito obrigado por essa conversa, por essas confidências, por essas revelações e pela oportunidade que você nos deu, tanto você como Saulo Pereira Guimarães, de nos conhecer e trazer a verdade de vocês, a carreira, a história de vocês para os colegas da ADI, os 700 sócios, como um todo, e também para o público em geral. Muito obrigado. Muito obrigada. Só tenho a agradecer pelo convite e também pela escuta. Saulo, parabéns pela sua trajetória. foi muito bom te escutar. E, Marcos e Luiz, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fico à disposição e vamos seguindo. Vamos seguindo, acho que de mãos dadas, porque assim a gente vai longe. Isso aí. Nosso objetivo aqui é fazer as conexões com os colegas e, ao mesmo tempo, atuar de forma prática, com ações práticas. A Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ADI trabalha para estabelecer um curso de enfrentamento ao genocídio, um curso de formação com suporte da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Antropologia da UF. Temos também ações na área do racismo no esporte, conversas com instituições de ensino, letramento para fazer, estabelecer e fazer fixar o que determina a Lei 10.639, que obriga o ensino da história afro-brasileira e africana nas escolas do ensino fundamental, o ensino médio. Então, o nosso campo é muito vasto. Nós sabemos que não podemos fazer tudo, mas queremos fazer mais e melhor. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade. Luiz Paulo, até daqui a pouco. A gente volta. Saulo Pereira Guimarães, né? E Aline Guimarães, obrigado. Obrigado, Pela. Valeu, gente, um abraço a todos. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Obrigada.